Música Olá, começa agora mais uma edição do programa TV OAB. Veja os destaques. Lançar a chamada para a submissão de artigos da segunda edição da revista da OAB Piauí. OAB Piauí realiza visitas aos presídios do interior do Estado. E mais, entra em vigor lei anticorrupção. Entrou em vigor na última quarta-feira a chamada lei anticorrupção, que responsabiliza e passa a permitir a punição de empresas envolvidas em atos de corrupção contra a administração pública nacional e estrangeira. Veja detalhes na entrevista. E para falar sobre essa nova lei, vamos conversar com o vice-presidente da Comissão de Combate à Corrupção e Impunidade da OAB Piauí. José Maria Costa. Olá, vice-presidente. Para começar, vamos falar sobre o que se trata essa nova lei. A lei 12.846, de 2013, ela veio para dar concretude, primeiro, ao estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, que trata do princípio da moralidade. E a lei vem responsabilizar, civil e administrativamente, as empresas, as pessoas jurídicas que atentarem contra, que promoverem atos contra a União, as empresas públicas nacionais ou estrangeiras. Essa lei, desde 2010, foi apresentada pelo Gabinete da Controladoria Geral da União e a Casa Civil para ser aprovada, mas tramitou durante esse tempo todo e agora apenas, depois desses movimentos de julho do ano passado, ela já tinha sido aprovada na Assembleia, foi finalmente o Senado aprovou e ela passou a vigorar a partir de ontem, dia 29 de janeiro. Como ela vai atuar? Em que órgãos? Como ela vai acontecer realmente, essa lei? Bom, ela visa coibir todos os atos que atentem contra a administração pública, seja nacional ou estrangeira. Caberá às autoridades máximas de cada esfera de poder dar concretude a essa lei, aplicar essa lei. Ou seja, no âmbito federal, ela pode, deverá ser, a Controladoria Geral da União é quem deverá proceder à apuração e à aplicação das sanções. As sanções, elas variam desde na seara administrativa, que é a aplicação de multa que pode variar de um décimo por cento até vinte por cento do faturamento bruto anual da empresa. E se não for possível aferir esse faturamento, pode ser multas que vai variar de seis mil até sessenta milhões de reais. Além dessa aplicação de sanção na seara administrativa, tem na seara civil, onde civilmente as autoridades que serão encarregadas de apurar esses ilícitos ou as tentativas de cometimento de fraudes contra empresas nacionais ou transnacionais, tentativas de corromper o servidor público. O mais importante da lei é a questão das licitações que muitas empresas tentam forjar, fazer colunhos, colocar em ter posta pessoa física ou jurídica para atrapalhar ou para servir de laranja, para favorecer aquela determinada empresa. Então, isso tem um artigo que trata especialmente dos males advindos da corrupção através das licitações públicas. E a lei tenta coibir efusivamente essa prática. Com isso, ela pode ter, desde o perdimento dos bens e valores na seara civil, até uma coisa que nós estamos considerando como a decretação da pena de morte da empresa, que é a dissolução compulsora da empresa. Pode haver dentro dessas penalidades a dissolução, que é a morte da empresa, propriamente dita. O senhor citou agora há pouco a questão das multas. Fale um pouquinho mais detalhado para a gente como vão acontecer essas multas para quem diz cumprir a lei. Bom, o primeiro é feito, esse procedimento na seara administrativa é feito, é dado toda a oportunidade da empresa se defender. Um aspecto importante é que a pessoa jurídica, ela vai ser responsabilizada objetivamente. Não é necessário que se afira o dolo ou a culpa daquele representante da empresa que cometeu aquele ato contra o patrimônio ou aquele ato de tentativa de suborno, aquele ato de corrupção. Então, é o objetivo, é um grande, é o aspecto mais importante da lei, é isso. Não precisa haver essa responsabilidade, porque antes as empresas, uma pessoa cometia uma coisa dessa em nome de uma empresa, de uma pessoa jurídica e as empresas não eram responsabilizadas. No máximo, aquela pessoa, aquele empregado da empresa ou aquele dirigente da empresa respondia. Hoje, não. Objetivamente, se ele cometeu, mesmo que a empresa não tenha, ela diga que não tenha responsabilidade, ela vai ser responsabilizada. Se é uma pessoa em nome daquela empresa que está cometendo o ilícito, ela vai objetivamente ser responsabilizada. Então, é dado essa oportunidade de defesa para a empresa, nesse processo administrativo, administrativo, após a apuração, ela vai ter o tempo para responder a essa apuração, e após essa apuração, aí é onde vai ser feita a gradação da multa, do tamanho da multa. Ok, então, doutor, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. No próximo bloco, lançada a chamada para submissão de artigos à segunda edição da revista da OAB Piauí. No próximo bloco, lançada a chamada para submissão de artigos à segunda edição. O Conselho Editorial da Escola Superior de Advocacia do Piauí inicia os trabalhos para a elaboração da segunda edição da revista científica da OAB Piauí. Composto por mestres e doutores, o Conselho Editorial foi renovado em 2013 e passou a adotar novos critérios para a formatação dos textos que deverão ser encaminhados pelos autores. Saiba detalhes agora. E para obter mais detalhes sobre a segunda edição da revista científica, vamos conversar com o diretor da ESA Piauí, Eduardo Diniz. Então, diretor, fale um pouquinho para a gente sobre as novas mudanças que vão ter agora nessa segunda edição da revista. Bom, as mudanças são basicamente na formatação da revista. Na verdade, o articulista, quando enviar os artigos, ele deverá obedecer a alguns critérios que estão definidos nesse edital de convocação. Então, obviamente, vão obedecer em especial as regras da ABNT, mas existem alguns detalhes que o nosso Conselho Editorial estabeleceu exclusivamente para a nossa revista. Então, é interessante que haja a observação do edital de convocatório. As pessoas que têm interesse em levar algum material para a revista, como elas podem fazer a inscrição? Até quando vai durar a inscrição? Bom, nós vamos receber os artigos para 2014. Então, pode ser uma revista, duas revistas, três revistas, depende da demanda. Nós estaremos recebendo os artigos até o dia 30 de abril, através do e-mail revista.org.br. Nós temos dois núcleos de observação dessa revista, que são duas linhas de pesquisa, direito ao Estado e direito das relações sociais. Então, essas duas linhas de pesquisa, nós podemos receber os artigos, advogados, pessoas interessadas, que tenham interesse em encaminhar os seus trabalhos dentro dessas duas linhas de pesquisa. Nós estamos aqui com a primeira edição. Quem tiver interesse em conseguir a primeira edição e a segunda, quando será lançada, como pode fazer? Muito bem. Nós fizemos a impressão dessa primeira edição em dois mil volumes. Nós estamos encaminhando para todas as seccionais, as subseccionais, bibliotecas, órgãos públicos. A nossa biblioteca possui exemplares dessa revista. E, obviamente, nós não podemos fugir da tecnologia. Quando nós lançarmos a segunda edição, nós estaremos também já lançando a primeira edição através da internet. Ela vai estar virtualizada e aí todos os advogados interessados terão a possibilidade de acessar a revista, mesmo sem ter o exemplar físico, porque ela estará disponível virtualmente. Ok, então, diretor. Muito obrigada pelas informações. Eu é que agradeço e fico aguardando o envio dos artigos para que a gente possa produzir mais esse, vamos dizer assim, esse objeto de divulgação da nossa cultura jurídica. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, em continuação às vistorias aos presídios do Estado, realizou visitas às penitenciárias de Bom Jesus, Oeiras, Esperantina, Picos e São Raimundo Nonato. As vistorias foram realizadas por representantes das subseções da OAB Piauí em cada município. Veja as informações na reportagem. No relatório, imagens de presídios. Presídios de algumas cidades do interior do Piauí e da capital que foram visitados pela equipe da OAB, seccional Piauí. Dentre eles, o advogado João Washington Melo. Essas visitas foram feitas por determinação do Conselho Federal, que determinou que todas as seccionais em todo o Brasil visitassem o sistema prisional. Aqui, a nível de Piauí, várias comissões temáticas da OAB Piauí estão fazendo essas visitas. Começamos na segunda-feira, visitando a Casa de Custódia. Na quarta-feira, visitamos Irmão Guido, Penitenciária Feminina e Major César. Na sexta-feira, Penitenciária de Esperantina, Penitenciária de Picos, a Penitenciária João de Deus e a Penitenciária Feminina e a Penitenciária de Oeiras. A visita que estamos fazendo é olhando todos os problemas porventura existentes no sistema prisional e olhando também o que existe de bom e o que existe de certo que deve continuar a ser feito. Na mesa, o advogado mostra os vários recados que os presos mandam com reclamações da situação prisional, mais conhecidos como PIPAS. O grande problema do sistema prisional piauiense é o excesso de preso provisório. Não é admissível que nós tenhamos quase 70% de presos provisórios no sistema prisional piauiense. Nós podemos constatar o bom trabalho diretores, funcionários, agentes penitenciários com as deficiências que eles estão enfrentando, mesmo assim fazendo um trabalho satisfatório. Com base nas informações sobre os presídios do interior e da capital, a OAB Piauí produzirá um relatório que será entregue ao Conselho Federal da Ordem. O resultado será discutido a nível local com as autoridades competentes. Será discutido com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, os problemas que nós detectamos no sistema prisional. O que puder ser resolvido a nível estadual será resolvido a nível estadual. e o relatório será enviado ao Conselho Federal e o Conselho Federal dará encaminhamento às autoridades competentes para que sejam solicitadas. Foi lançada na última sexta-feira pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, a cartilha para as eleições limpas 2014. Confira na matéria. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, lançou na última sexta-feira, a cartilha para eleições limpas. Na oportunidade, o presidente da UAB Piauí, William Guimarães, revelou que a Ordem iniciou os trabalhos em prol das eleições 2014, com o lançamento da cartilha na intenção de orientar eleitores. Essa cartilha passa orientações para os eleitores, para os advogados, advogadas, operadores do direito, para os partidos políticos e para os pré-candidatos que nós já conhecemos aí através dos meios de comunicação. A intenção, portanto, é orientar. Nós queremos inaugurar um novo modelo de eleições. Nós chamamos de eleições limpas, com, de fato, a garantia de isonomia entre os candidatos e que vençam as melhores ideias e as melhores propostas. A partir de hoje, nós iniciaremos também trabalhos de visitação às subseções da UAB, às 11 subseções, do nosso litoral Parnaíba ao extremo sul e corrente, passando por São Raimundo, Picos, Ueiras, Floriano, Valença, Campo Maior, Piripiri e Água Branca. Orientando não só a advocacia acerca das inovações, das novidades, das novas regras eventualmente existentes, mas também orientando a cidadania piauiense para que nós tenhamos eleições limpas em 2014, com garantia de igualdade entre os candidatos e que nós efetivamente possamos escolher os novos gestores, governador, vice-governador, os novos representantes do Congresso Nacional, senador da República, deputados federais e aqui também na Assembleia Legislativa os nossos deputados estaduais que nos representarão no próximo quadriênio. A cartilha para eleições limpas foi elaborada pela Comissão de Direito Eleitoral da UAB-Piauí e é um guia com informações práticas acerca do período eleitoral. A cartilha trata sobre o voto, a importância do voto, a importância do cidadão no processo eleitoral. A cartilha trata, sobretudo, do processo eleitoral em geral. Então, a gente vem falando de calendário eleitoral, de ineligibilidade, de registro, de propaganda, do dia da eleição e da função do cidadão neste processo eleitoral, que é muito importante o cidadão fiscalizar o pleito eleitoral juntamente com todas as autoridades competentes para tanto. O presidente da seccional da UAB Distrito Federal, Ibanez Rocha, parabenizou a seccional Piauí pela iniciativa e falou da importância de disseminar a cartilha em todo o país. Vejo essa iniciativa da UAB do Piauí com muito salutar para o Estado. O histórico político no Estado do Piauí são de muitas cassações e de muitos crimes eleitorais cometidos. Nós tivemos aqui um índice alarmante em relação a todo o Brasil. Então, esse trabalho da UAB, que é um trabalho preventivo, ele vem a orientar a sociedade, orientar os políticos quanto às condutas vedadas, participando assim da vida política e da vida social do Estado, buscando a sua melhoria. O presidente do TRE, Piauí, Edivaldo Moura, também parabenizou a atitude da ordem e reafirmou o trabalho conjunto em prol das eleições 2014. Estou aderindo exatamente a essa iniciativa, entendo que ela vem exatamente ao encontro dos interesses de todos aqueles que querem uma justiça eleitoral mais ágil, mais eficiente, mais efetiva, de uma justiça eleitoral que possa, de fato, fazer com que o voto seja dado livre, conscientemente, que me parece ser essa exatamente também a intenção, esse é o objetivo da UAB e por isso nós estamos conjugando esforço no sentido de nos impormos ao respeito da população que temos a obrigação de servir. A cartilha foi lançada em meio eletrônico e está disponível no site da UAB Piauí, www.oabpi.org.br em formato acessível para impressão. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil realiza no dia 9 de fevereiro a segunda fase do 12º Exame de Ordem Unificado. No Piauí, as provas terão início às 12 horas e serão realizadas nas cidades de Teresina, Picos e Parnaíba. O programa TV OAB fica por aqui. Lembrando que para participar é só enviar sugestões para o e-mail tvuabpi arroba gmail.com ou acessar as redes sociais pelo Twitter arroba oabpi ou no Facebook o AB Piauí. O nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras com reprise aos sábados na TV Assembleia. e vai ao arroba gmail.com e vai ao arroba gmail.com